Agora a gente vai falar de uma ação solidária no futebol brasileiro para ajudar as famílias atingidas pela chuva no estado da Bahia. O Esporte Clube Bahia e o São Paulo Futebol Clube se uniram para dar início a uma arrecadação de doações através de uma plataforma online de financiamento coletivo. A arrecadação será destinada ao projeto Chamada Solidária. Voluntários fazem a distribuição de cestas básicas e a contribuição também pode ser feita online. Quase 700 mil pessoas foram afetadas pelos temporais no estado, mais de 90 mil ficaram desabrigadas e 25 mil pessoas morreram. Olha que iniciativa bacana, o Tricolor Paulista com o Tricolor Baiano, São Paulo e Bahia unidos, né? 25 pessoas morreram, né? Isso. E agora os clubes de futebol ajudando, é o Silas que está ali, ó. Silas, joguei com ele outro dia, grande Silas, Silas, careca, Miller, lembra desse time? O Casares, o presidente do São Paulo. E aí não tem essa, se você é palmeirense, corintiano, santista, são paulino, agora é hora de ajudar, tem que ter solidariedade. Olha aí que iniciativa bacana, dois clubes de futebol que são concorrentes, são rivais, mas na hora de ajudar, se unem aí. Isso é bacana, isso é bonito demais.